É o chão, tá? Tá, vai, tá, vai. Um, dois, três e... Um, dois, três... O que é isso? Aganchamento! Cinco, seis! Meninas, olha, gente, vocês não falaram que vocês iam fazer um trabalho de escola? Aí a gente vai fazer depois, aí a gente vai embora, sabe? A gente... Ô, João, a gente é pra três semanas desse trabalho Mas vocês falaram pra mim que vocês iriam fazer... Ana, você me prometeu que vocês iriam fazer o trabalho Mas é depois, João! Meu Deus, eu prometo, mas não falou quando? É, tá bom, então Eu atendo Mais uma? Ai, meu Deus Oi, oi, oi Tudo bem? Tudo Tudo bem, Mariana? Oi, João! Tudo bem? Como você tá? Tudo bem Bom te ver Trabalho? É Trabalho! Então, é porque elas falaram que não iam fazer o trabalho Essa não está Ah, não, já foi pra três semanas Mas é... Mas depois a gente esquece, é melhor fazer agora? Não, não precisa, Lorena Ué, Lorena, você é a única dedicada aqui desse grupo, viu? Eu também sou, João! Eu também sou muito isso! Então, pra fazer o trabalho? Mentira, ela tirou zero já numa prova! Gente, olha, presta atenção Vocês falaram pra mim Que Vocês iriam fazer o trabalho Então vocês vão sentar essa bundinha aí na cadeira E vão fazer o trabalho Mas é... Depois que vocês fazerem o trabalho Vocês podem ficar É três semanas, é três semanas, João! Ah, a gente ainda tem mim Mas depois a gente esquece, gente É melhor fazer agora? A gente tem sentido É melhor fazer agora Meninas Lorena, você é muito divertido Ó, eu vou falar só uma vez, tá? Só uma vez Senta ali E faz o trabalho Ou vai todo mundo embora Ah, não! A gente fica aqui mesmo? Tchau! Vai logo, Ana Luísa, sem brincadeira Tô mandando agora, vai Ai, João! Bora, bora, Lorena Bota essas meninas pra trabalhar, vai Bora! Ai, ai Galera Eu sei que, assim Eu sempre fiquei falando que eu amava Adoraria, na verdade Que a Aninha Morasse aqui em casa comigo E que Seria uma experiência incrível Que poderia cuidar dela Mas, ó Eu vou falar pra vocês que Eu acho que eu me arrependi Cara, ela dá trabalho demais A Ana tá numa fase em que Ela tá dizendo não pra tudo Primeiro eu te converso O que eu falo, ela fala não Ela fica tentando discutir comigo Parece que não me respeita Parece que eu perdi a autoridade E, além do mais Ela vive agora Cheia de amiga aqui em casa Aquela paz que eu falei Que eu queria ter Morando aqui nesse apartamento Sozinho Simplesmente não existe mais Aquela paz É, é, sumiu Eu não tenho mais o meu cantinho De capacidade O meu cantinho de paz Agora é meio da Ana Mas, olha Apesar de Por um lado É bom É bom Eu tô treinando pra ser pai O meu maior sonho é ser pai um dia E, bom Com a Ana aqui Eu já tô sabendo Aprendendo a lidar com ela Ainda mais que o meu sonho Também tem uma menina Então eu já tô sendo Meio que moldado Tá ligado Pra saber educar uma criança Ah, mas essas meninas Dão trabalho, viu gente Eu só espero que hoje Elas fiquem Elas fiquem mais tranquilas Gente, olha aqui Doi ali Meninas, ô, peraí Não adianta agora tentar disfarçar Eu já vi Lorena Pode ser sincero Elas tão te ajudando A fazer o trabalho? Tão, né? Tão? Tão Tão Tão, né? Tão Será que eu posso conversar Com você um pouquinho? Não A gente tá ajudando É, eu tô dando Pra lá Alexa Ligar o escritório Acender o escritório Deixa eu entender uma coisa Me explica Me dá um motivo Do porquê você anda Com essas meninas Primeiro Você é muito mais inteligente Que elas Segundo Ela só te zoou E terceiro Não pode falar mais nada Também não sei Por que eu ando com elas É porque, tipo assim A Aninha, ela Ela era minha amiga Tipo assim Ela sempre foi minha amiga Aí tinha as amigas dela Aí como eu andava com ela Eu ficava meio andando com elas Entendi Olha, de verdade Eu acho que você devia Repensar melhor Sobre suas amizades Porque Agora que elas não estão aqui Me fala Você tava fazendo esse trabalho Sozinha, né? Aham E elas estavam mexendo no celular Sim E por que que você não fala nada? É porque, tipo assim Meio que elas podem Brigar comigo Por, tipo assim Eu deturar elas Por isso que eu falei Que elas estavam fazendo Entendi Entendi Bom, tá bom Vai lá então Mas, ó Agora eu vou ficar de olho E fazer elas te ajudarem Então Gente, coitada dessa menina, véi Coitadinho, mano De verdade As meninas ficam fazendo bullying com ela E ainda por cima Ela fica fazendo trabalho sozinha Toda vez que eles se juntam aqui É porque eu não gravo também Todas as vezes que elas vêm Porque elas podem se sentir Meio que mal por isso, né? As últimas vezes que elas vieram aqui E eu não gravei É a mesma história A coitada A coitada parece que Ai Eu preciso fazer alguma coisa De verdade Meninas Meninas Oi Atenção Vocês aí Olha Eu tô muito desapontado com vocês Eu tô muito decepcionado Uau, a gente tá fazendo aqui, ó Olha isso Fala sobre Qual é o vírus Gente, olha Passa atenção A Lorena me contou Meninas Não precisa ficar fingindo A Lorena já foi Me contou Que vocês não estão ajudando no trabalho Caramba Caramba Você é uma X9 Você é uma X9 Você é uma X9 Você é meio fazendo trabalho Pra todo mundo Pra mim também Gente Pera aí Vocês estão brigando com ela Porque ela tá chateada Que vocês não estão ajudando É isso? Não, a gente A gente falou pra ela Que ela foi em X9 É Olha, meninas Isso tá Vocês estavam vendo o menininho no celular Não Tavam sim Eu tava vendo o menino de perfil Eu não quero saber É o seguinte Eu tô saindo agora Tô indo no supermercado Pra comprar coisas Pra vocês tomarem café Tá bom? Quando eu voltar Eu quero ver todo mundo Ajudando nesse trabalho Esse trabalho quase pronto E você vai me contar Se elas não ajudarem Tá bom? Tá bom Vai mesmo? Se vocês não fizerem Trabalho certo Eu juro pra vocês Que vocês não vêm mais aqui Tá bom Eu falo pra vocês Qual que é a resposta da 10? Da 10? Da 10? É Qual é a resposta da 10? 4B 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 3B 4B 3B 3B 4B 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 5B 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 6B 5B 6B 5B 5B 6B 7B 6B 9B 8B 9B 10B 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 11B 12B 11B 12B 14B 11B lá na minha cidade onde eu nasci e tinha um menino que vivia me batendo e eu era muito bobinha, não me defendia, eu só ficava vendo ele me bater. Hoje quando eu vejo a mesma coisa me dá uma raiva, só que eu não posso fazer nada, são crianças. Ai meu Deus do céu viu, olha essas meninas só dão trabalho cara, tenho tanta coisa para fazer gente, tenho que ficar cuidando delas agora. Eu vou ligar para a mãe da minha e ver se ela consegue me salvar. Oi João. Oi André, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo, e com você querido? Tudo, tudo, tudo bem. André, eu preciso de um conselho. Que outro? Então, aqui, bom, você sabe já um pouco sobre a Júlia né, sobre, enfim, a Lorena e tudo que acontece entre elas né. Ih, já até sei. Ah, então. Já até sei. Pois é, eu... Então... Elas marcaram de fazer trabalho aqui em casa, só que só a menina está fazendo, sozinha trabalha e as outras ficam mexendo no celular. Como é que eu ligo a tua situação? O que que eu faço? Ai João, ó, com relação a questão da tarefa, você tem autorização para chamar a atenção da Ana Luísa, tá? As outras meninas não tem como. Porém, porém, elas são crianças, elas... Eu acho que assim, existe uma malícia, alguma coisa assim. Porém, não vai deixar a Lorena sozinha com essas meninas. Porque eu tenho medo de tipo assim, a mina é muito boazinha e elas meio que tipo, querer bater, sabe? Tá, não vou deixar ela sozinha. Não, tá, beleza. Você sabe que a Ana defende, mas a Ana não tem como defender também a Lorena. Tá, tá, beleza. Mas enfim, João, você tem que... Com relação a Ana, você tem total liberdade para chamar a atenção da Ana Luísa. Porém, não deixa essas meninas sozinhas com a Lorena, porque eu não quero que aconteça nada com a menina, tá? Tá, tá, tudo bem. Não vou deixar sozinhas, tá, Andréia? Obrigado. Não deixa sozinha, tá, João? Tá, tá, tá bom. Fica com Deus. Qualquer coisa me liga. Ó, você me conhece, sabe que se eu tiver de chamar a atenção, eu chamo a atenção. Qualquer coisa me liga e eu vou aí, tá? Tá bom, Andréia, tá. Tchau. Ok? Fica com Deus. Tchau. Até mais. Ai, meu Deus, galera, ferrou. Ai, meu Deus, galera. Eu tô até com medo. Vambora, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meninas? Meninas? Olha, eu tô da parede e agora. Não, Ana Luísa. Cara, você é muito idiota. Você é uma cargueta. Mas às vezes você é um pouco chata Às vezes? Ela é sempre chata, você não me dá pra nada Pelo amor de Deus, é uma cargueta idiota É, você é chata Mas eu não podia mentir pro João Cara, você tem que mentir uma vez na sua vida Eu não podia mentir pro João Você já mentiu com a professora Bom, não, eu já lembro que não fez a prova, mas você não fez Eu nunca farei isso Ah, eu não sei Quando é que foi na escola? Não, eu não sei Oi, João Oi, João Tudo bem? A gente tá brincando de bruxas O que tava acontecendo, Lorena? A gente tá brincando de bruxas A bruxa Eu tô aqui pra vocês ir no banheiro, tchau É, é, é É pra vocês que estão me levar Alemã, tia, me ajuda Me ajuda, sim, claro É aquela O que é, tia, 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 tia Lorena Lorena Oi Vocês estavam brincando? Sim Tá bom Tá bom O que é isso que eles estão fazendo? Idiota Idiota Corna Corna Elas rasgaram os outros, mano Ai meu Deus Eu nunca tira Eu nunca tira Eu nunca tira